O estado de Goiás confirmou recentemente a presença de um novo genótipo do vírus da dengue, especial dengue tipo 2, e é um tipo de vírus que historicamente está relacionado à maior procura pela rede essencial de saúde e maior gravidade dos casos. Apenas um caso desse genótipo foi descoberto no estado recentemente, e embora nós tenhamos uma pequena quantidade de casos desse tipo de vírus, precisamos, enquanto poder público e em especial sociedade, redobrar os cuidados para o próximo período chuvoso. E a intenção, somando esses esforços, que a gente vem diminuir esse aumento de casos e evitar a disseminação desse novo genótipo do vírus da dengue no estado.